vídeo novo se iniciando, tô coro na área, tamo aqui na estação de trem USP Leste, tamo aí no sentido 25 de Março, sabe fazer o que? O que que a gente vai fazer no centro? Comprar árvore de Natal. Comprar árvore de Natal pra casa, tá feliz? Muito, eu vou andar de metrô a primeira vez. Nunca andou de metrô, de trem você já andou? Nem de trem. Nem de trem? Então é isso, só tinha ônibus. Só tinha ônibus, então é isso, tamo aqui na estação USP Leste, vamos no sentido 25 de Março, primeiro USP Leste, Cé, faz baldeação, não tatuapé, faz baldeação, pega o metrô, já fiz esse trajeto muito. Comprar pra o ticket das meninas, parte 1. Tem que botar o ingressinho aqui ó. Aí ó, o ingresso tá 4 e 30, ingresso no ticket. Comprei de volta já pra morenada, deu 43. Por quê? O trem não passa no metrô. Porra, você é burro, hein, pai? Você que é, poxa, não tô feio? Você passa faz baldeação, tatuapé, sentido... Tá errado, se não, vamos pegar lá e metrô, né? Eu sei ir pra luz aberta. Vacilei, né? Puta, dá pra vender isso aqui? Vacilei, comprei, vacilei, vacilei pra caralho. Mas tá bom, tá guardado aqui. Próximo ano. Mas na volta só vou me fudir, né? Na ida dá pra ir. Entendi, é lógico. Entendi, galera. Ó, isso aqui é CPTM, é trem, né? Na volta, a gente vai ter que entrar no metrô. Não, tamo de dieta, vamos de escada. Toguro é vivido, né? Toguro tem umas historinhas aqui, uns pés no chão ainda, que andou bastante aí na vida, né? Encontrou ali um chegadeiro ali. Japoronga, velho. Japonesa, o cara era bom pra caralho. Aí ele falou o Thiago, né? Aí eu falei, ó, vi os treinos, mas... Aí ele meio que bugou, aí eu voltei no tempo, mano, estudei fa-tec com o cara, velho. Anos atrás, hoje o cara tá aí, mano. Tá concursado, público, né? Tá suave. CPTM, ganhei o salário dele, tranquilo. O cara era bom pra caramba, velho. Era um dos alunos mais pica da faculdade. Porra, nem... Foda, mano. Tô feliz aí. Não, tô feliz, velho. Tipo assim, anos e anos e... Ih, brisei nessa porra, mano, né? Tô felizão aqui. Não, era mais ou menos que... Tenho história pra contar, velho. Fatec, velho. É, 35 por vaga, velho. Pesado, mano. Como é que você passa? Estudando, velho. Se você quiser estudar, eu passo na NASA, filho. Eu sou o que eu quero ser, velho. Se eu... Fala, mano. Sabia que eu coloquei uma trava na minha cabeça, mano? Eu só decoro o que eu preciso usar. Eu fiz isso pra passar no vestibular. Tá certo, tá certo. Não, mas eu não decoro mais música. Eu não preciso de música. Eu coloquei uma trava. Eu preciso destravar isso, velho. Por isso que eu passei no vestibular, galera. Só estudei o que precisava estudar. Estudei seis meses. Eu sou bom no que eu quero fazer, velho. No que eu realmente quero fazer. Às vezes você é bom também no que você quer fazer, mas às vezes você é obrigado a fazer outra coisa. Você tem que achar o que ama, achar o que você faz bem e tornar isso a sua vida, mano. Isso é o sucesso, velho. Você fazer alguma coisa que ama e você fazer algo que você gosta de fazer também, que é bom fazer, que você gosta de fazer. Então, estamos aqui na estação, sentido centro. Estamos na estação Spillest. Olha o trem vindo, Cindy. Olha o trem vindo. Vamos de trem comprar vinho de Natal. Agora a gente chegou na estação de metrô Tatuapé. No Tatuapé a gente faz baldeação, que é a estação de trem. A gente faz baldeação pra pegar o outro metrô. Isso aí é gratuito. Já começa a lotar já, né? Essa é a transferência. Só passar aqui, já tá no metrozão. E vamos sentir do Cé. Estamos na estação Cé. Agora tá tranquilo, mano. Não é horário de pico ainda, três horas. Mas também é doidão, né, mano? Vim pro centro da cidade, três horas da noite, chovendo, velho. Tô vendo que vai dar isso aí, falso. Mano, já tá ficando cheio já a parada, velho. Mas aqui é a galera que desce na Sé, né? Se pegar as tucuruvi. Tá ficando cheio já, hein? Estamos na estação São Bento, mas lá é chuva, mano. Tô achando que não vai ter que voltar, mano. Vamos ver se essa chuva passa. Uma pausa pra comer, galera. Enquanto a chuva não vai embora. Paramos aqui. Eu comi uma barca de japonês, apesar de eu ter trazido, né, eu trouxe minhas marmitas, né, mas eu queria comer um japa, comi um japa. O pessoal tá comendo aqui no arroz, roseteira, roseteira. Comida meio... É do Nordeste, parece, né? Boa. Gostaram? Boa, vai falar que... Não é baião de dois, parece? Hã? Você é brasileiro? Por quê? Toda a comida que a gente tá comendo, a gente tá comendo. Agora a gente tá comendo. Agora a gente tá comendo a comida. Comeram tudo, velho. Só foi ali ver um... Boa demais, meu pai. Bora ali, parou de chover. Bora. Quero ver como é que a gente vai embora na chuva, no metrozão, faço. Isso já é um transtorno normal, imagina na chuva. Chegamos aqui no Santo, pera de chover um pouquinho. Vamos ver se a gente acha uma árvore de Natal aí. Aqui, ó. A primeira loja aí, quer dar uma olhadinha ou depois? Por quê? Não, lá. Ah, você quer ir lá, lá no fluxo mesmo. Que era 25, pensei que ela queria ir em loja. Mas aqui já a gente... Quero ver como é que a gente vai pra casa. Os caras, só no trampo aí? Tá lá, pai. Tá lá com nós. Só de boa? É nóis. Pô, tamo junto, hein? É nóis, rapazada, reconhecendo nóis aí. E quero ver como é que a gente vai levar uma... 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 árvore dessa pra casa, né? Mas vai dar bom. Vamos ver. Mano, tudo na minha vida. Tem história, felas. Aí, Galeria Pagena, onde eu vim a... comprar meus DVD virgem, mano, pra vender na escola, aí, ó. Sendo lá, videogame. Ó, ó. Opa, tá bem? Só de boa? Eu vim aqui, mano. Galeria Pagé. Vai pegar a visão. Além de ganhar celular, ainda doeu a película, hein? Tá fraca não, hein? Colocando a película aqui, né, galera? Pra você cair. Já vou trocar das meninas também, ó. E quem que é esse celular? Tava sujo, hein? Tô mordendo. E esse é o da Karen, então tá trocando também. Além de ganhar celular, o da Karen ainda doeu a película, tá fraca não, hein? Colocando a película aqui, né, galera? Pra você cair. Já vou trocar das meninas também, ó. E quem que é esse celular? Tava sujo, hein? Tô mordendo. E esse é o da Karen, então tá trocando também. Vai, rapaz, vamos pegar o abacaxi ali e ver o valor pra nós. Quer abacaxi? Dois reais, pô. Melancia desse tamanho? Vou pegar isso aqui, ó. Quer ele qual? Eu tô de boa. Tá de boa? Quer o quê? Quer o melancia aí. Desse tamanho? Você tá comendo mesmo? Tá, eu tô comendo assim. Comijo. 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 Quer o quê? Abacaxi. Pega aí. Tá bom o abacaxi? Tá. Gostou? Gostou. Dois reais, mano. Barato? Não é não? Tô docinho. Tô docinho. Acho que os caras envenenam esse abacaxi. Vai meter açúcar aí. O que você acha? Bora, pai. Tá com nós. Aí o pesado, olha o pesado. É o pesado, pai. Rapaziada aí. Bora, bora. Partiu comprar que a gente não viu o que a gente veio fazer aqui, né? Só que eu trocou capinha, comendo. Bora ver a... Arvrinha, né, pai? Vamos lá ver a árvore de Natal? Eu sou viciado em cadarço, mano. Sempre quando eu venho, dois reais o par, mano. Barato pra caralho, faço. Vou pegar alguns aqui, vamos ver. Azul Bebê? Azul Bebê, pai. Dá um desconto pra nós aí, pai? Vai mais um Azul Bebê. Quanto deu aí? Um, dois. Descontão pra nós aí, que nós tá... De quatorze, doze reais. Doze, pode ver mais um aqui. Aí fica quatorze, um desse aqui, ó. Rosinha, esse rosinha é diferente. Nos cadarço, vai troca aqui, pô. Você entrou dois reais cada um, fez desconto pra nós, ó. Deu quanto aí? Doze. Doze. Ele tá comprando meio porque as ele vai jogar fora. Chulé, não é? Chulé. Tá aí, pai, dupla nele. Nossa senhora. Ele tem chulé mesmo, pai. Quanto tá meia mesmo? Quanto tá meia? Quinze e quanto? Vem quantos? Três. Tá caro, não? Não, pô. Já comprou um da lupa aí vinte e três por quarenta reais. Tá louco, pai. Chancho. Chancho. Só que eu não vejo aí, velho. Não, como é vendido as roupas aqui na vinte e cinco de março, velho. Meia. Tá zoando, hein? Vala, rapaziada aí. Caraca, o canal tá foda, essas rapaziadas reconhecendo. Não tem noção, mano. De quanto a rapaziada conhece nós, velho. Olha a galera, vende aí. Se eu perguntar um óculos pro clipe, mano, da Oakley, eu não gosto de comprar óculos falsos, né? Faz um tempo. Até que o cara falou, tá limpa. Juliette, mas Juliette não fabrica mais. De Natal aí. Olha lá, tá hypado. As árvores de Natal tá caras, setecentos pontos, velho. Vamos ver outro lugar, velho. Quinhentos e cinquenta. Qual foi, pai? É, irmão. É o Nerdia das Clube de Tinha na loja lá, pai. Fiz a boa. Você é pra passar o virado do ano? No final do ano. Passar o final do ano, pai. Tem compraria, né, pai? Mas no final do ano vai passar como? Shapeado, pai. Pra que tu não vai comprar camisa, cara? Fala aí pros caras. No final do ano vai passar shapeado com nós aí, ó. E aí, tchau, duro. E aí, pão. Os caras que me perdem. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar. Deixa eu tirar a série. Deixa eu tirar a camisa, pai. Deixa eu tirar a camisa, mano. Vai lá. Mas é isso aí, rapaziada. Tão me doando aí. Shapeado no final do ano, né, pai. É assim que você não vai. Tá bom, pai. É nóis? Ó, rapaziada tá zoando a nós aí. Gente, tá escolhendo a árvore de Natal. Ah, Karen, ele é morto. E vai chover. E vai chover. Já tá chovendo. Shapeado, né, cara? É. Achamos já a... Nossa. É caro os enfeites, hein? Achamos já a árvore. Agora vamos ver os enfeitezinhos. Aqui na 25. É, Tô, que sacou a marmita mesmo, pai. A chance dá errar, velho. Vamos aí, mano. Baixo de arbedrata. Temperuzinho da Grosso. É bom, né? Grosso, manda pra casa marrom, né, Grosso. As meninas vão me dar um prejúo ali, pai. Tão escolhendo. Ih, tá lá, acho que... E a parte é só pagar. Mas tá no shape, pai. Isso é o que importa. Tá no shape, pode qualquer coisa. O cara quer ir me vender a camisa, qual a chance, pai? Sacado, mano. Mas tá no shape, pode tudo, né, pai? Vamos dedicar mais agora, né? Parar com os rodezinhos. Isso da plataforma agora de outras formas. A gente já anotou tudo. A gente precisava. A anotou tudo é marcado. Agora fazer um tranco realmente um cardio pesado. Falta 20 dias aí, pai, pra virar o ano, né? Você que ainda não mandou pra gente a casa aí, fortalecer a casa maromba, quer passar o final de ano com a gente? Tem isso, né? É, passar o final de ano com a gente, que a gente vê uma casa top, né, velho? Ah, é? Pode tá com a gente, pode tá com a gente, né, pai? Vou dar uma mensagem pra galera aí. Tá bom. Fala de boa aí, pai? Fala. Fala no meio. Fala no meio. A caixa aí, também da caixa lá. Mano, pega a chuva que ainda tá pegando na volta, velho. Nossa, e o trânsito. Era pra gente ir de metrô, mas não dá pra gente tá levando a árvore, né? Então eu vou pedir um Uber, deu 200 pau pra casa, velho. Acho um aplicativo doido. Vamos pôr o aplicativo, velho? In driver. In driver? É, aí você vai aumentando a proposta e o motorista aceita o que você dá. Então, vamos vendo o que vai dar isso aí, vamos ver. Tenho medo de... Eu utilizo só o Uber, velho. Costumei usar Uber. Só que Uber tá ficando caro, velho. Tá ficando caro, não é caro. Tudo bem, minha fatura no final do mês é quase 2 mil só de Uber, velho. Qual que eu uso no mês. Apesar, velho. Eu vou ter até o sono. Nossa, pegamos um puta trânsito do centro até aqui. Mano, utilizamos o aplicativo no Uber. Tava dando 180 reais. Utilizamos esse aplicativo aí. Era 70, mas 10 real de caixinha pro cara. Ficamos uma hora e meia no trânsito, velho. Cheguei aqui agora em casa. Fiquei muito feliz que chegou pra gente aí, ó. O Sintesize. Chegou umas doses aí pra eu fazer. Aquelas, sabe aquelas... Porra, é o que eu sei fazer, mano. Vim pra rua, galera. Quem vir vai ganhar, né? E, mano, eu fiz muita satisfação. Satisfatório pra mim ter essas doses pra vocês. Porque eu sei o que é ganhar uma dose. Eu fui maromba, pobre louco. E hoje eu poder dar essas doses pra vocês, pra mim, mano. Fico muito feliz. Queria agradecer a empresa. Eu vou lá na Casa Maromba montar a nossa árvore de Natal. Obrigado aí. E acompanha o nosso canal. Chegou coqueteleira pra vocês. Eu não vendo uma coqueteleira dessas, mano. Só me do meu site, obviamente. Isso aqui é tudo pra vocês, ó. Não quero um real aqui vindo de brinde, mano. Tudo pra vocês, ó. Não ganho um real com isso aqui, velho. Isso aqui é tudo pra vocês, mano. Ninguém. Tenho dose. Ninguém. E de XJ eu vou passar. Vou passar na sua rua. Ó, galera. Essa árvore aí. Vamos montando. Pra ficar bonitinho. E cada enfeitinho, cada um de nós vai pôr um enfeitinho, pai. Ó, cara. Top, pai. Tem que ter energia, né? Igual no filme de Natal. Cada um põe um... Põe uma bolinha. Eu vou pôr a corujinha. Cadê a corujinha que põe um pra aí? Como é uma coruja? Vamos ali, ó. Ô, ele... Ele se esmou com essa corujinha, né? Ô, a coruja cara. Se esmou com essa coruja lá. Vai dar sorte. Vai olhar por nós aí, ó. O bichão não dorme, né? Hoje é igual o negócio da coruja. Ela vê tudo, ó? É. Olha lá, vai ficar vendo. Ô, o bichão segue o legado do Felipe Neto. Ah, tem isso, né? Então vamos cada um colocar um... Faz as honras aí, ó, sério. Põe a primeira bola aí na... Põe uma bola ali, Mourão. Ah, tem que ser vermelho. Uma de cara. Vermelho é cor do amor. Ou duas? Uma de cara? Ó. Aqui, ó. O cara pegou na bola aí, pai, ó. Pegou duas, né? Porra, mole. Aí, ó. Só colocar aí, ó. Aí, pai. Assim? Não. Você vai disparar do lado. Tá muito perto. Eu mais embaixo. Aí vai ficar bom. Agora coloca a bola aqui. Não lhe coloca a roupa ali, o lego assim, né? O lego é de colocar a roupa ali, né? Coloca as bocas. Vai, Fabrício, pega a Sônia. Obrigado, tu é, né? Pegando a bola, vai. Pegando a bola. Pegando a bola. Pegando a bola, né? É. É. Esse outro vai dentro da árvore. Não, ele foi assim. Não se eu abento, não? Pegando a pontinha. Está montando uma árvore de Natal, ou Fabrício, uma vez? Uma vez, mas era bem pequena, era grande assim. As bolinhas eram pequenas, tá ligado? Arrima, arrima. Estamos aqui, estamos presentes. Não se esconda. Geraldo está todo mundo junto, mandando a árvore de Natal da Casa Maromba. Eu vou te dar um papo reto. Se liga nessa parada. Chegou a minha vez e eu escolhi a bolinha dourada. Mais embaixo agora. Acho que não vai ter que comprar mais coisinha. Chama lá a Karen. Estou zoando, hein, cara? Você vai pegar na bola, né? Deixa eu ver ela, vou pegar na bolsa. Pega duas. Olha a lenda sobe. Vai cair, Ririo. Mas tem que ser mais aqui desse lado, ó. É, tem que ser mais para baixo ali. E dá para ter que... Eu vou ter que descer mais aí. Grava aí, tá, chupou, meu amigo. Olha aí, que bom. Tá bom? Vai faltar brinde, hein? Vai. Vai, pai. Foi duas bolas aí. Para nós. Você tá com a varinha da bruxa, é? Quem? Vai. Vou colocar mais pra cá, né? Isso aqui significa dinheiro Como é que significa dinheiro? É, sacou Isso aqui significa amor Então você vai ficar com qual? Qual que você escolhe? Amor Tá apaixonado, hein? Tá apaixonado, hein? Tá apaixonado Esconta o tatinho aí, ó As horas dela chegam pra ir Celular novo, mais rápido pra digitar mensagem Não grava Não grava, é? A gente vai ter que sair essa semana pra pegar mais Enfeite, né, Dudu? Enfeitar só Enfeitar só Tá apaixonado Alguém também Aonde? Já lá É o... Corte Corte Agora fica pra prosorinha, né? É Você que foi pro Amor, não é? Amor 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 É duas de uma vez só, é? Ai, tem duas, ó É só uma, mano É que ela é grudada Ah, só uma aqui? É que ela é grudada Aqui? Não, ok E vamos deixar por último aí nossa corujona, ó Segura Corujona Corujona aqui, ó É Cuidado, gente Pronto Pronto Vamos ligar a luz pra ver? Ai Pra ela tiver mais de que ela é grudada Não, não é outra É isso Que quanto, né? Ó aqui Faltam alguns enfeites Já é um vídeo pro seu canal, Fabrício Amanhã você vai acordar cedo Vai ver no Google onde é que tem Coisa pra comprar, vai dar de presente pra casa Aqui por cima deve ter Tem que visitar, você também é sério? Tem um muralho aí pra botar as trembolonas ali usadas Vai sim, usadas não, botar não, rapaz Então é isso, galera Nossa primeira árvore aí, faltou embaixo ali Tamo bem humilde, né? Uma garrafa de vinho ali Viu pra pôr atrás meu Natal aqui Já tem a lógica, não sei de quem que é isso aqui, né? Alguém acertou os ingredientes lá? Acertou não Essa daqui acertou cinco Ela acertou quatro Quase ganhei, gente Ó, mentira, quem ganhou? Ninguém, faltou um O que que ela errou? Foi? Eu errei o que? Tu errou foi... O que que tinha? Foi? O que que tinha? Tinha álcool Álcool de limpar, pra aplicar ou álcool? Álcool de limpar, álcool setenta Tá porra, mentira Detergente Detergente? Só pôr uma gota O vídeo já postei o vídeo já O que mais? Aí tem a vodka Pré-treino Ovo Café Sal Açúcar Limão Limão Ah, eu acertei os pármulas É isso, galera Queria agradecer a todo mundo que tá me acompanhando Muito feliz aí da nossa primeira árvore de Natal aí na Casa Naromba Representa muito pra mim Minha mãe gostava sempre de fazer Colocar Árvorezinha de Natal Eu vou ver se ainda tem ela em casa Vou colocar ela em casa Nossa casa é meio humilde Tem alguns anos Vou até procurar hoje Tamo junto Pra tá aqui tem que ter coração Só pra relembrar Valeu Que todo mundo tá junto Vamos morrer as coisas, galera Uma hora da manhã Hoje eu fiz um dia bem corrido pra mim Peguei um ponto a trânsito Pra ir pro centro da cidade Fomos de trem Fomos de metrô Eu não tive oportunidade de chegar de manhã Uma hora da manhã Eu não ia treinar Eu ia dormir Minha rapaziada Acabou Vamos, vamos, vamos E tamo aí Tô tomando um BCAzinho De pré-treino aqui agora Quando eu chegar na academia Eu vou tomar um pré-treinozinho Uma hora da manhã Vídeo novo sericeiro Tem Toguro Treino de madrugada Tomando pré-treino de madrugada Tem like Fideliza, Felaça Morreu? Morreu? Aquecimento Aquecimento Duas horas da manhã Aumenta a carga, cara É isso, mano Tô fazendo peixolas Tô um pouco cansado, né? Então eu preferi treinar músculo Que eu já tô na vantagem Isso você pode levar pra sua vida Felaça Muitas vezes você não quer estudar Você não quer trabalhar Ou não quer fazer algo, sabe? Faça algo que você se sinta bem Né? Mas pelo menos faça Tipo assim Você tem o objetivo de passar na FUVEST Ou num concurso público E você ama E é bom estudar matemática igual eu era Então tem dia que você acorda Não querendo estudar Nesse dia que você acorda Indisposto Ou com má vontade Estude o que você tem facilidade Estude o que você gosta Eu faço isso nos meus três, mano Tem dia que eu não quero sair de casa Eu venho e faço um peito Tem dia que eu não quero sair de casa Eu vou lá e faço um bíceps Mas eu tô aqui Tô treinando Tão duas horas da manhã Utilizei um pré-treinozinho aí Proibido O 3S Nutrition Pré-treino sabor Babalu Tá disponível aí no 3S Nutrition .com.br Mas utiliza o copão Toguro Aí te dá 20% de desconto Olha os riscos Só de zoia nas mães Tô treinando, pai Só de zoia, né, pai É, pai Personal Tem que ir Tirar personal Sem poder ser personal As minhas treinam certinho, velho Tô finalizando o vídeo, galera Tô tentando assistir um filmão aqui Bem correria meu dia é hoje Amanhã vai ser correria também Queria avisar que hoje, mano Daqui a pouco, né, mano Vai ter 7 horas da noite Vai ter clipão do Toguro aí, ó Tem cama, obsidênico, G8 Pesado, velho Então acompanha, mano 7 horas da noite Vai ter clipão no meu canal Fideliza no like Fideliza no comentário 7 horas da noite Hoje, mano Já vou deixar programado pra vocês Fideliza Tamo junto É nóis Tchau, tchau